E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é Bruna Monteiro e hoje nós vamos falar sobre os 13 porquês e os tribalistas. Dia 31 de março, pelo serviço de streaming Netflix, estreou a série Os 13 Porquês, baseada em um livro com o mesmo nome, a história acompanha Clay Jensen, que recebe uma caixa com 13 fitas narradas por Hannah Baker, sua ex-colega e paixão secreta que cometeu suicídio. Cada fita representa um motivo que levou Hannah a se matar, ou, mais precisamente, o nome de alguém que contribuiu para isso. A série aborda temas como bullying, machismo e transtornos psicológicos. Desde a estreia da série, o número de ligações para o CVV, Centro de Valorização à Vida, a associação que fornece apoio emocional e prevenção ao suicídio, aumentou em mais de 100%. O CVV atende 24 horas por dia pelo telefone 141 e também por e-mail, chat e Skype. Mais informações em cvv.org.br. Para a felicidade dos fãs da banda Os Tribalistas, que lançou um único álbum em 2002, um novo projeto está sendo feito. Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes reuniram-se em estúdio para compor novas músicas. O novo álbum é esperado ainda para este ano.